de perto, né, a emoção do torcedor e tudo mais. Convido vocês aí de casa também a participarem com a gente, né, por meio da hashtag troca de passes lá no Twitter, no X, hashtag troca de passes. Mandem as suas mensagens pra gente, vocês, torcedores do Botafogo, que estão em êxtase, espalhados por todo o Brasil e por todo o mundo, né, muita gente tá lá em Buenos Aires ainda, pra comemorar junto com toda a torcida lá pertinho do Monumental de Nunes, espalhados pelos bairros de Buenos Aires, né, que vão estar tomados pelas camisas alvinegras, torcedores do Botafogo comemorando esse título inédito. Convido a vocês, então, a participarem com a gente da hashtag troca de passes. Você, torcedor do Galo, né, porque agora é uma ressaca grande pro torcedor do Atlético, né, além da perda do título, porque esse título era o que estimulava o torcedor do Galo ao longo desse final de ano, que, convenhamos, é um final de ano ruim do Atlético. Melancólico, né? Melancólico. Chegou em duas finais, é verdade. Perdeu as duas contra Flamengo e agora Botafogo. Mas o futebol do Atlético foi muito ruim ao longo desse final de temporada, né? E são 11 jogos sem vencer e agora sem mais nenhuma possibilidade de título em 2024. Então tem muito o que pensar pra 2025. Pensando numa frase que o Alex falou agora há pouco, né? Que a ciência não consegue explicar o futebol. Quem fez o último gol da Libertadores, cara? O Júnior Santos. Júnior Santos. Que foi o artilheiro da Libertadores e que muito por causa do futebol dele, o Botafogo está nessa final de Libertadores, né? Porque no momento mais difícil da temporada, como vocês disseram lá no início da temporada, foi o Júnior Santos que carregou o Botafogo nas fases da pré-Libertadores, até a chegada dos reforços, até a adaptação do Luiz Henrique, né? E foi o Júnior Santos que carregou o time mesmo nas fases preliminares. Ele era o grande jogador do Botafogo. E eu não posso, a gente não pode deixar de falar, porque quando sai o Thiago Nunes e de verdade eu falo, não é porque é meu amigo não, mas o Fábio Matias ele também participou de uma maneira importantíssima nessa pré. A transição foi difícil. O início da Libertadores daí foi ruim pra chegada do Arthur, mas ele é um dos responsáveis também, porque vinha muito ruim, muito triste, muito pesado e ele conseguiu ajudar. Pelo menos botou... Ajudou a classificar realmente a fase de grupo com esse momento espetacular do Júnior Santos. Então tem que ser falado também. Júnior Santos então termina inclusive como artilheiro. Que prêmio pra ele, né? Porque tava fazendo uma temporada espetacular. Luiz Henrique foi eleito craque da Libertadores, né? Tem uma lesão grave. Demora a beça voltar ao time, né? Sofre um pouco com a falta de ritmo nesse retorno e acaba sendo coroado com um gol de mérito absoluto e total dele. Ele já tinha tentado dois minutos antes uma jogada parecida, né? A bola estava na bandeirinha do escanteio, dois marcadores em cima dele. Ele poderia ter tentado parar a bola ali, ganhar tempo, proteger, um escanteio. Ele dá um drible de letra ali, né? No meio dos dois jogadores, sai com a bola, tenta o passe pro Matheus Martins, o passe é interceptado e a bola sobra pra ele. Ele empurra pra rede pra fazer um golaço. E é o maior placar das finais únicas, desde que a Libertadores passou a ter esse critério, né? De esse regulamento, de ter um jogo só. Foi a primeira vez que um time fez três gols na final, né? A gente tinha tido a primeira, Flamengo e River Plate, 2x1. Depois, Palmeiras 1x0 no Santos. Depois, Palmeiras 2x1 no Flamengo. Depois, Flamengo 1x0 no Atlético Paranaense. Ano passado, Fluminense 2x1 no Boca. E agora, 3x1, Botafogo no Atlético Mineiro. Então, foi a primeira vez em um time com 10. Pois é, isso é o mais impressionante. É impressionante. O que tem de encanto nesse enredo todo é essa questão da formação do elenco. A característica desses jogadores é a capacidade. Porque o Júnior Santos, se a gente for olhar, ele foi sempre importante pro Botafogo. Só que ele se descobriu também, se transformou num protagonista de um tamanho, que hoje ele estando como suporte, e ainda mais aquela questão que o Marlon Freitas falou ontem, sobre a questão de não ter vaidade, é todo mundo pensando no coletivo, é dessa maneira que acontece. Não tem nada a ver com o Atlético não pensar no coletivo, gente, não é isso. São grupos diferentes, aonde o Botafogo tinha, na sua totalidade, todo mundo jogando bem, e o Atlético, nesse sentido, nem tanto o Hulk se sobressaindo muito mais, junto com o Everson. Mas as opções que o Botafogo acabou encontrando, e ainda sendo tão bem comandado pelo Arthur, que ele realmente é um cara que falou, poxa vida, a gente não conhecia, tinha que ele trabalhar no Braga e tal, mas o que ele já chegou... Ele mesmo falou ontem que era o maior jogo da vida dele, da carreira dele. É espetacular. E a gente ainda vai falar muito ao longo da semana, durante muito tempo, da parte tática desse jogo, mas o que pareceu é que era um time que sabia exatamente o que precisava fazer para ganhar a final, e o outro de forma muito aleatória, na base da individualidade, do acaso de uma bola alçada na área, de um cruzamento, de um rebote que pinga ali, que pinga ali. Faltando um pouco de ideia, né? Um pouco de repertório. Faltou muito repertório. E o Botafogo, cara, você viu que o Botafogo sabia exatamente do que precisava, e mesmo com o jogador a menos, com uma aposta de bola três vezes menor, todas as vezes que foi, machucou o Atlético. Quando a gente está no campo, você percebe aonde está essa fragilidade. Você percebe se o cara vai ser agressivo em você nesse setor ou não, se ele vai ser pressionado um pouquinho, ele vai voltar a bola para trás. Então, toda essa leitura o Botafogo fez. É claro que numa final, quando o Atlético faz aquele gol no iniciozinho do segundo tempo, se abre uma possibilidade, bate uma tensão, cansaço mental, físico. Enfim, bola, muita bola na área. O Hulk pegou uma bola que chutou, o John fez uma defesa. Teve uma outra bola que o Davidson cabeceou para fora. O Vargas teve duas chances muito claras. Mas, assim, era tudo meio aleatório. A segunda chance do Vargas foi na base do cansaço. Eu acho que do Adrielson, já que já estava esgotado, atrasou uma bola mais fraca para o John. Esperando pela individualidade. Esperando pelo acaso, pela individualidade, bola no Hulk, né? Bola no Hulk. Só que o cara com 38 anos, por mais forte que ele seja, uma hora a perna pesa, né? E ele que criou as melhores chances, praticamente, né? Participou de 95% delas. É quase como sempre, né? E o Arthur foi muito cirúrgico nas mexidas também, né? Muito bem. A gente vai falar sobre tudo isso daqui a pouco, enquanto a gente está ainda acompanhando imagens. Essas imagens, para mim, é que são as mais espetaculares de tudo, cara. Não é jogo, não, hein? Não tem jogo no Newton Santos. Olha, já que bancadas cheias, o gramado absolutamente tomado. Olha isso, cara. Olha que coisa linda. Moleque chorando lá. Imagina o orgulho, cara. Que emoção de tanta gente. Para tudo isso, você vê o que é o encanto de você passar a torcer para um clube e para um clube ainda que naturalmente não vinha vencendo, que estava toda essa fama de nuvem negra. E você vê essas crianças, né? Vestindo a camisa e podendo viver isso daí. É espetacular. O Botafogo agora disputará o Mundial de Clubes, né? O Super Mundial da FIFA do ano que vem. Botafogo, Fluminense, Flamengo e Palmeiras. Vou puxar a sardinha aqui para o meu carioquismo, hein? Qual é? Terceiro título seguido do futebol carioca, hein? É verdade. 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 Fluminense, Flamengo e Botafogo. E os três estarão no Mundial de Clubes do ano que vem, o grande Mundial. Tomara que dê tempo desses jogadores permanecerem até lá, pelo menos, para depois ter um desmanche, uma troca, né? Eu acho que o projeto do Botafogo é muito sólido. Por mais que hoje possa perder uma ou outra peça, você vai ter condições de... E os caras vão querer ir para o Mundial, né? Mas eu acho que uma ou outra venda não vai ser possível segurar. Eu acho que o mais importante é você manter o Arthur Jorge hoje. Porque me parece um cara com muito domínio da situação e os jogadores confiam demais nele. E outra coisa que dá para confiar é na questão do scout, né, cara? Cara, os analistas de mercado do Botafogo são super competentes, que já deve ter gente na agulha aí. Porque eu acho que, assim, essa questão do Arthur Jorge, ela foi tão importante, porque você vê o Júnior Santos, o Tiquinho, caras que se identificaram com o clube, foram muito importantes, o Tiquinho ano passado, o Júnior até esse ano. Poxa, vieram logo ali depois do acesso. Aceitaram a reserva numa boa também, não criaram nenhum tipo de mimimi, de problema. É isso que eu falo da liderança do Arthur, de uma maneira que fez todo mundo entender que o time está jogando. O Tiquinho hoje não entrou em campo, cara. Não, sequer entrou. O Adrielson voltou do Lyon e sabia que ele hoje seria um reserva. Acabou jogando pela lesão do Bastos, mas ele, ano passado, foi um dos grandes zagueiros do futebol brasileiro. Chegou à seleção brasileira, foi para o Lyon, mas voltou para ser uma opção. E aceitou numa boa, sabe? Então, eu acho que isso tudo faz parte de um processo de liderança do técnico. E você junta, você falando do Tiquinho, você junta também a história daquilo que ele passou ano passado e tudo, cara. Isso aí é uma redenção para todo mundo. É o tamanho de um desbloqueio emocional gigantesco. Nossa senhora. Vamos ver um pouco mais. Vamos falar um pouco mais sobre a bola rolando, né?